Olá, amigos! A pergunta de hoje foi sobre a escola ideal, a escola idealizada pelo professor. Então vamos ver o que nós podemos falar sobre a escola ideal. Na realidade, por maior que seja o esforço do professor, sempre vai haver uma diferença muito grande a escola que ele vivencia, a escola que ele dá aula, a escola que ele está no seu dia a dia e aquela escola ideal. O que ocorre em relação a essa escola ideal? Por que existe essa diferença tão grande entre ela e a escola que nós estamos hoje trabalhando nela? Na realidade, muitos podem pensar em competência do professor, falta de recursos, falta de material, falta disso, falta daquilo. Não é bem isso. Na realidade, isso existe, mas o motivo principal para o bom professor, naturalmente, está ligado ao resultado da evolução das suas próprias exigências. E o professor, atualmente, aquele bom professor que está sempre buscando alguma coisa em relação aos seus alunos, a conseguir aprendizagem, ele sempre vai querer algo a mais. Os resultados que ele alcança, os melhores que sejam, vão trazer, vão fazer com que ele vislumbre novos caminhos, novas possibilidades para obter resultados ainda melhores. Mas há armadilhas. Armadilhas ocorrem o tempo todo. Uma delas é quando esse professor, ele é reconhecido como bom professor, como dá uma boa aula, consegue um bom resultado, logo no início do seu trabalho. Então, isso pode fazer com que ele se acomode. E o professor acomodado, ele vai acreditar que não precisa mais evoluir, não precisa mudar nada, porque o meu time está ganhando. Então, esse é uma armadilha. Uma armadilha muito perigosa que pode fazer com que haja um declínio, tanto da sua capacidade criativa, como também da sua força de vontade para continuar evoluindo. Nós precisamos evoluir a cada momento, a cada passo, porque o mundo evolui, as crianças mudam. Nós temos que estar observando isso com uma força de vontade interior para crescer e com uma tolerância cada vez maior para entender determinados problemas e uma humildade para saber que nós precisamos evoluir a cada momento. Mesmo todas essas coisas que aparecem, os novos caminhos, as novas dificuldades, etc., os novos desafios, quando nós não nos acomodamos, nós vamos querer enfrentar, mesmo sabendo que isso vai exigir de nós o quê? Vai exigir muito mais estudo, mais esforço, mais planejamento, é muito mais paciência, é muito mais dedicação, tolerância e tudo mais. Nós falamos de sucesso, mas é importante falar também que, além do sucesso, há também o fracasso, há os erros. E nós temos que tomar mais cuidado ainda, quando ao invés de ser reconhecido como professor de sucesso, temos momentos de erros e de fracasso. Mas por que isso? Isso eu falo, inclusive, para os alunos, constantemente, erro é importante. Quando nós entendemos o que significa o erro, nós podemos usá-los da mesma forma que o sucesso para vislumbrar novos caminhos. O erro também é um ensinamento. Eles são frequentes, nós, nós, são frequentes. Mas nós temos que valorizá-los, assim como nós valorizamos aquele sucesso que nós temos. Eles apontam para novos caminhos também, eles precisam de evolução do pensamento, criatividade, etc. Então, quando nós trabalhamos os erros e os sucessos, os acertos e os erros que nós temos, de uma forma positiva, nós estaremos sempre criando caminhos novos, mais perfeitos, com resultados que, obviamente, serão cada vez melhores. O que é a escola ideal, então? A escola ideal, então, não é um objetivo estático final. A escola ideal deve ser considerada como uma estrada, uma estrada pedagógica dinâmica. E essa estrada pedagógica dinâmica vai sendo construída, minuto a minuto, pouco a pouco, dia a dia, pelos alunos e pelo professor. E, principalmente, dentro da mente do professor. Isso é importante, porque é a mente do professor que trabalha o tempo todo na construção dessa sua escola ideal, no momento presente, na estrutura presente, naquele prédio que está ali, com as condições que ele está. Essa estrada vai ser percorrida, então, deve ser percorrida, então, o tempo todo, a vida toda, por essa pessoa, no caso, esse professor, enquanto ele estiver dedicado ao ensino, à aprendizagem, à educação e tudo mais. Agora, reparem uma coisa. Essa forma de vir à escola explica o fato de que dois professores, num mesmo local, numa mesma escola, possam ter visões completamente opostas sobre o seu ambiente de trabalho. Vamos mostrar um exemplo bastante simplório, mas elucidativo sobre isso. Um é aquele professor desestimulado que reclama que não pode dar aula de geografia porque não tem mapa. Como é que eu vou dar aula de geografia se eu não tenho mapa na escola? Enquanto isso, o outro professor ensina seus alunos a elaborarem mapas, com o material que eles têm em casa, na escola, etc. E, assim que esses mapas estão elaborados, com a orientação deles, eles os afixam na parede da sala. Pronto. Além desse outro professor ter facilitado a aprendizagem dos alunos, pelo fato dos alunos serem trabalhados em cima de algum produto que vai trazer conhecimento, há agora, nessa sala, os instrumentos necessários para consolidar a aprendizagem dessa matéria, que é a geografia. Agora, até aquele professor primeiro também vai poder dar aula nessa sala. Lembre que a escola ideal, nessa escola ideal, a estrada existe. Ela existe, mas é para que os alunos caminhem nela. E, nesse caminho, os alunos são orientados pelo professor. O professor cria a estrada, orienta os alunos sobre a forma de percorrê-la, mas a estrada, mesmo parecendo igual para todos, aí é que está o grande detalhe. Ela apresenta desafios diferentes para cada aluno. Muitos desses desafios não foram sequer percebidos por nós, professores. Por quê? Porque nós estávamos acostumados com um determinado tipo de aluno que não entendia aquelas coisas como desafios ou dificuldades. Essa é uma grande realidade. A estrada é a mesma, mas os alunos são diferentes. E o professor observa que, enquanto alguns alunos passam tranquilos por aqueles obstáculos, outros olham aqueles obstáculos e acham que são intransponíveis. Eles são incapazes de vencer. É nessa hora que esses alunos precisam mais de nós, professores. Por que algumas coisas que parecem tão normais para meus colegas, para mim, são desafios que eu não consigo vencer? É isso que eles pensam. E, ao constatar isso, a mente do professor começa, então, a enxergar mais longe e com mais cuidado. Agora ele vê desafios que estavam camuflados o tempo todo por uma coisa chamada a hipocrisia da perfeição. É um problema essa hipocrisia da perfeição. Mais tarde nós vamos comentar sobre isso em um grande colégio. O que fazer agora na estrada real da escola ideal? Acompanhar e orientar os alunos, aqueles que vencem tranquilamente qualquer desafio, para que eles sigam em frente, vençam. E, com isso, nós vamos abandonar aqueles que estão com dificuldades? Ou nós vamos dar apoio àqueles que estão com dificuldades e deixar aqueles que vencem tranquilos sozinhos? Nesse momento o professor percebe que todos precisam dele e que a estrada que é orientada por ele não é uma estrada única. É uma estrada composta de várias faixas. Cada faixa, duas, três, quatro, cinco, seis, um monte de faixas paralelas, todas paralelas, os alunos estão percorrendo essas faixas paralelas, lado a lado, animando-se uns aos outros, mesmo que as características da caminhada de um sejam diferentes da caminhada do outro. Porque o desafio que esse vê na sua faixa, esse não vê, porque teoricamente não existe na faixa dele. Existe, mas não é desafio para ele. Então é como se fossem faixas diferentes. Os alunos é que são diferentes, mas temos que ver como se fossem faixas diferentes. Eles estarem caminhando juntos em várias faixas diferentes é muito bom, porque essa inclusão é isso. Porque isso faz com que os alunos todos se acostumem com as diferenças e principalmente os outros alunos que não têm dificuldade passam a sentir que são também responsáveis pelo entendimento, pela aceitação, pela inclusão daqueles seus colegas, daqueles seus colegas que têm alguma dificuldade. Na prática do professor em sala de aula, vamos ver como é que a gente vê isso com o professor em sala de aula. Esse exemplo que eu dei. Vamos dar um exemplo simplório. Por exemplo, enquanto que o aluno que não tem dificuldade nenhuma, o professor de português está ensinando e exigindo a conjugação perfeita de todos os tempos verbais. Ok? A aula é de verbo. Já para aqueles alunos com dislexia, o professor vai ficar super satisfeito se esse aluno conseguir entender e aprender como identificar o verbo numa frase. E também vai ficar muito satisfeito se o aluno, além disso, descobrir que o verbo é aquilo que denota a ação. Maravilha! O que nós estamos fazendo? Os alunos estão caminhando em paralelo, orientados pelo mesmo professor, sempre aprendendo alguma coisa. Todos os dias. Só tem um detalhe. Cada um dentro da sua capacidade de aprendizagem. Uns podem aprender tudo sob o verbo, outros não têm condição de aprender porque têm dislexia. Nós podemos levar esse exemplo para a matemática com a descalculia. Nós podemos levar esse exemplo para um monte de outras anomalias. O desafio, então, para o professor nessa orientação de múltiplas faixas na estrada do conhecimento vai fazer com que a dificuldade seja grande. Lógico, a dificuldade duplica, triplica, quadreplica, a depender do número de alunos com dificuldades. Mas também tem um detalhe. Essa dificuldade duplica, triplica, quadreplica, mas a satisfação do professor ao conseguir sucesso com cada aluno que esteja em cada uma dessas faixas também duplica, triplica, quadreplica. Esse é o detalhe do professor. O professor tem uma missão. Se a sua missão lhe traz satisfação, ele está cumprindo corretamente aquela missão. A escola ideal, então, é uma estrada dinâmica. Está sendo construída a cada momento pelos alunos e pelo professor. Cada aluno vê nessa estrada, então, um caminho ligeiramente diferente daquele visto pelo seu colega ao lado. Óbvio, né? Os desafios que nos encontram não são sequer percebidos pelo colega do lado. O aluno aprende aquilo que ele pode aprender, caminhando lado a lado com o seu colega. Esse colega aprende um pouco mais ou um pouco menos que ele, já que eles enfrentam níveis diferentes de dificuldade. Agora, com tudo isso, o professor, que além da orientação cuidadosa, ele estimula, avalia, reconhece cada um dos passos dados por cada um desses seus alunos, cada um na sua respectiva faixa dessa estrada do conhecimento, esse professor já está na escola ideal. Essa é a escola ideal, que está cumprindo o objetivo real de aprendizagem verdadeira. Então, gente, a escola ideal é essa, na mente do professor, utilizando os recursos que ele tem, com parede na sala ou sala sem parede, debaixo de uma árvore ou numa sala com ar-condicionado, com computador ou sem lápis, sem caneta, sem coisa nenhuma. Essa é a escola ideal, que consegue fazer com que todos os alunos aprendam sempre alguma coisa dentro da sua capacidade de aprender e sendo respeitado, é nesse seu processo, pelo professor e os colegas aprendendo a respeitá-lo e ajudá-lo também. Essa é a escola ideal. Um grande abraço a todos. 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 Tchau, tchau.